Hoje eu estou realizando o meu segundo sonho. O primeiro foi ver o Taurus, o signo de Taurus. Foi do caralho o show dos caras, viu? E o segundo foi ver o metamorfose, meu segundo sonho. Daqui hoje eu estou aqui com o íntegro do metamorfose. Uma das bandas que eu amo de coração. Década de 80, viu? Só falta agora o terceiro, que é ver o Azul Limão. Porra, velho, quero ver o Azul Limão aqui. Galera do Azul Limão, vamos se reunir. Vamos vir aqui em Belém do Pará, pô. Vem tocar pra essa moçada aqui, que é o seguinte. Todo mundo curte Heavy Metal, cara. Brasil Heavy Metal! Tudo começando! A um tempo atrás, quando todos pediam pela paz. Mas agora eles têm a sua filosofia, que luta pela vingança e pela rebeldia. 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 Dicaram a vida como uma jornada Concluída somente por poucos Pela desgança, pela rebeldia Pela vingança, pela rebeldia Pela vingança, pela rebeldia Pela vingança, pela rebeldia Eles são uma legião Eles têm sua própria teologia Por isso seguem uma religião Que luta pela vingança, pela rebeldia 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 Pela vingança, pela rebeldia